Olá galerinha do YouTube, meu nome é Laís Lumena e a atividade de arte de hoje é sobre o pontilismo, quantos artistas a gente conhece que trabalharam durante a história só com o pontilismo, aqueles pontinhos bem pequenininhos. Vou mostrar como é que eu fiz, olha lá essa atividade aqui que bacana, cheia dos pontinhos. Vamos fazer comigo? Vambora? Gostaram? Então vamos lá! Bom, essa atividade é super simples, mas ela é bem trabalhosa. Primeiro você vai fazer o desenho do que você quiser. No caso aqui, vou fazer um girassol. Então eu faço ele, né, todas as pétalas, tento fazê-las todas da mesma medida, vou continuando. Se inscreva no canal. Depois do desenho pronto, eu vou fazer com canetinha, eu vou fazer os pontinhos. Canetinha eu acho um pouco mais fácil, porque você vai encostou e já vai fazer os pontinhos. Você também pode fazer com tinta também, e ir fazendo os pontinhos com tinta. Aqui na folha eu usei dois tons de verde, né, então o verde escuro e o verde claro. Então o verde escuro pra fora e o verde claro pra dentro. Eu vou enchendo com esses pontinhos. Aqui eu já comecei a preencher mais toda a flor, né, do jeitinho que eu quiser. Então eu trabalhei bastante com laranja ou amarelo, um pouquinho só do marrom pra dar um destaque. E aí você vai brincando com a cor. Então tem hora que eu misturo as duas cores, então observa aqui que eu coloco os pontinhos laranja e os pontinhos amarelos. Música As pétalas eu vou fazer no marrom, o amarelo e o laranja. E elas vão se misturando. Cada uma das cores tem o seu próprio espaço, mas eles vão se misturando entre elas. As pétalas eu vou fazer no amarelo e em volta no laranja. Música 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 Tá vendo? É super simples, mas é bem trabalhoso, né? E o resultado também fica lindo. Vai fazendo com calma, delicadeza e aí a imagem vai aparecer e fica super legal. Música Bom galerinha, espero que tenham gostado. Gostado, se inscreve no canal, curte aí, ó. E logo logo teremos outros vídeos. Um beijo e até a próxima. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.